Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal Té, querida! E hoje a gente vai fazer um vloguinho honestão da vida da blogueira, que já é 2h45 da tarde. E eu fiz um monte de coisa, gravei negócio de story de manhã, aí editei vídeo, aí fiquei mandando negócio de analytics por e-mail, e respondi o e-mail, e já trabalhei um monte na blogueiragem aqui, só que já deu 2h45, tô com fome! A barriga chega a dor de fome e eu preciso improvisar uma almoção rapidão. Como eu me propus fazer o honestão, já dá pra ver ali, ó, aquele colchão que você tá à venda, viu, minha senhora? Você tá interessado em comprar um colchão? Olha só que belíssima geladeira! Será que eu abro a geladeira? É tanta intimidade, né? Vou usar esse repolhinho que comprei já picadinho na feira, porque tá precisando ser usado, você não vai perder. Então eu vou fazer uns bolinhos de ekonomiyaki. Tem aqui também um resto de um arroz refrito, que já tava pronto na geladeira, que eu vou só... Ai, meu Deus! Virei o arroz! Eu vou só dar uma incrementada, pegar isso aqui, vai pro fogo, mas eu vou voltar pra cá. Vou dar uma incrementada, colocar um pouquinho mais de cogumelo. Juliana rindo da minha cara. Não, gente, eu ia chegar aqui e ela tá tipo... Nossa, bem, já tinha pouco, né? Já tinha pouco agora, mas é só voltar isso aqui, vai pro fogo, bata as bactérias. Tá bem, tá limpinho, né? Tá tudo limpinho. A Gisele tá focada, que ela tá querendo, querendo mesmo. Gente, olha a roupinha da Gigi, que a minha mãe fez. Não, 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 não. Ah, não, pelo amor de Deus! Caiu? Ah, caiu. Deixa eu ver. Ó, pra tirar esse aqui, ó. Ai, que delas... Esse aí vai também? Não, esse não. Ah, bom. Então eu vou começar primeiro com o bolinho de ekonomiyaki, honestão, rapidão. Então eu vou fazer mais ou menos a minha cabeça. Ô, ekonomiyaki, não sei se vocês sabem o que que é. É um... Tipo uma panqueca de repolho japonesa. Tem receita aqui no meu canal. A delícia, sou viciada, adoro. E agora eu vou fazer um mais improvisex aqui, entendeu? E aí eu vou fazer uns bolinhos menores, ao invés de fazer uma panquecona, vou fazer uns menorzinhos. Vou pôr aqui uma quantidade generosa de repolho, porque eu estou precisando usar mesmo. Parafins de proteína. Eu vou botar dois ovos dessa vez. Geralmente eu boto um só no ekonomiyaki. Mas vamos de dois ovos. Parafins de sabor, eu vou botar uma quantidade generosa aqui de missou. E agora eu mexo tudo isso. E parafins de liga, eu vou aos poucos colocando farinha de trigo. Dá uma mexidinha. Vou botar um pouquinho de água. Pôr um pouquinho de água só pra dar a liga desse aqui direitinho. Vou pôr um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta. Mentinha com marie. E o que me restou de fermento químico é que foi quase nada. Só pra ele dar uma leve crescidinha. Ai, no final eu achei que rendeu um pouco, viu? Acho que eu vou até colocar mais esse repolho aqui. Botei todo o resto do repolho aqui. Mais um golinho de água. Mais um golinho de farinha. Eu acho que tem um couve aqui no meio desse aqui. Tem couve e tem cenoura também. É uma saladinha, na real, isso aqui. E agora eu vou fritar os bolinhos. Vou pegar a frigideira. Para fritar esses bolinhos. Venha, minha senhora. Venha. Boto aqui um fiozinho de óleo. Dou aquela espalhada. Aí eu pego a massa e faço umas rodinhas. E vou deixar fritar de um lado, depois virar fritar do outro. Enquanto isso, eu já vou aqui dando uma desbilotada nos cogumelos. Para fazer render, meu arroz é frito. Fica bem gostosinho. Porque a shimeji é muito gostosinho. Ó, esses aqui já estão super cheirando. Vou virar para ver. Ah, até deu uma sorradinha. Um pouco a mais. Ó, virei, já abri um espaço. Coloquei mais duas massas aqui para fazer mais dois. Aí só restou mais um aqui. Aí eu já pego outra frigideira, para secar a mão, para sair qualquer resíduo de coelha. Para incrementar meu arroz refrito. Perceba, gente, que eu estava gravando um story daqui para cima, estou arrumadinha. Daqui para baixo estou de pijama, tá? Porque esse é um vlog honestão. Não me arrumei, chegou coisa. Chegou a sobremesa. Chegou a sobremesa. Um bolo vegetal. Que isso, caralho. Chique, né? Dá só dinheiro, doces. Tá, querida. Olha, gente, acabou de chegar à sobremesa. Muito obrigada, viu? Eu sou de, é, em parceria com a Nature Hearts. É um negócio da vlogueiragem, a gente às vezes recebe uns recebidos. Muito gostosa. Nossa! Qual cor. Hum, não sei se está focando. Olha, meninas. Nossa, focando. Ai! Nossa, cara em bobo. A em bobo, cara em bobo. Ah, mas tudo bem. Hum, não tem um chocolate todo. É? Hum, vai dar um paquete ali. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo com o bobo. Deixa eu virar o outro bolinho aqui. Já tem outra frigideira no fogo. Azeite. Já vou jogar meus cogumelos. Aí, ó, só vou dar uma tostadinha no chimejinho. Enquanto isso, antes de ficar pronto, vou tomar um chazinho que eu fiz de manhã. Chá de folha de goiabeira, que é bom pro intestino. Pra quem tem intestino solto. Que é o meu caso. Aí é bom tomar uns 10 minutinhos antes da refeição. Aí vem aqui com o arrozinho refrito, só pra dar aquela requentada. Já tá bem temperadinho aqui. Jocar aquele golinho d'água de lei pra requentar o arroz. Fazer agora bem rapidamente um molhinho improvisérico. Com o restinho de ketchup. Eu tenho... Olha que absurdo. Dois restinhos de ketchup aqui. Nossa. Nenhum dos dois tinha quase nada. Vou colocar aquela aguinha. Dar aquela chacoalhadinha. Vou usar até a última gota. Vou colocar choy um pouquinho. Um pouquinho de mirim. É um saque licoroso. E óleo de gergelim. É, não ficou tão bom. Mas também fez que nem meu narizinho, né? Vou colocar aqui um pouquinho de melado. E uma pimentinha pra ver se salva. Ah, agora tá melhor. Por uma mesinha, né? Pra gente comer com dignidade. Ó como ficaram nossos bolinhos. Ficou bem bonitinho. Meio bolinho. Um molhinho. Vou servir o arroz. Metadinha para cada. Deu uma queimadinha no fundo do arroz. Eu gosto. É a pareja dela. É. Prontinho. A Liana foi pegar uma cebolinha pra nós. A cebolinha já tá, coitada. Abusada. Não tá mandando tempo pra bichinha crescer. Ó, nesse arroz tem tofu, pimentão, brócolis, shoyu. Mas ele já tem o quê? Uns quatro dias na geladeira? É isso, né? É bem, bem. É isso. Tá maturadinho. Ah, é. Adquire um sabor diferenciado. Tá frio, a geladeira vem forte e não estraga. Ó como ficaram os bolinhos. Que coisa mais linda que ficou, gente. Bem... Bem panquecudinho. Molhinho. Suquinho de caju. Aquele... Aquele crássico. Quero ver essa minha senhora provando. Essa mistura de Brasil com Egito, né? Suco de caju. Da minha oriental, o Konomiak. Vou começar pelo Konomiak. Esse é molho do Konomiak? É. Pode chuchar? Pode. Hum... É da Molho Isa? É Molho Isa esse. Um original. Hum... Tá gostoso? Ficou delicioso. Ficou bem umidozinho no meio. Bem gostosinho. Acho em casa, viu, minha senhora? Senão vai se arrepender. Esse bolinho é... O Konomiak. Esse molhinho... Hum... Hum... Ótimo. 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 Ótimo.